Ela chega ali para o domínio do Bruno, tocou lá no fundo o Thiaguinho, passou a segunda trave lá dentro! Gol do Joinville! Bruno! Olha aí o toque do Lepo no fundo do quadro. Veio na segunda trave, ele pimba! Fundo do gol! O Jack abre o marcador na Arena Sorocaba. Um para o Joinville. Zero para o Sorocaba, assina Bruno. Assina que o gol é seu! Aí o Thiago pintou na quadra ofensiva, ameaçou o tiro. Olha o goleiro, está fora do gol! Vem o Joinville e o Rodrigo lá dentro, bateu lá dentro! Thiaguinho! Gol! Gol! O do Joinville! Thiaguinho numa saída ruim do Thiago. Ele foi para cima, levou uma pancada ali no pé direito, a arbitragem não marcou nada. Thiaguinho se mandou e amplia a vantagem para o Jack. Dois para o Joinville, zero para o Sorocaba, em plena Arena Sorocaba. Thiaguinho número 20! Assina, Thiaguinho! Assina que o gol é seu! Olha aí, está na cara do gol pintor, mais um lá dentro! GOL! GOL! Do Joinville! Bruninho e Acovino! Olha o sobrenome da fera! Falha bizonha da defesa do Sorocaba! Leandro Lino e o Lucas bateram cabeça! E o Bruno não tem nada com isso, joga para a rede! Assina, Bruninho! Assina que o gol é seu! Olha o Lino! No X1 ele é fera! É o Machado, ele toca, perdeu! Olha o toque para o gol! Lá dentro! GOL! E a dança do Pombo! A dança do Bru! 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 Que é a dança do Pombinho! E o coraçãozinho para a galera, Sinésio! Amplia para o Joinville! Está carimbando a faixa do campeão mundial, hein? Joinville! 4! Sorocaba 0 de novo! Mais uma falha de saída de bola! Está de brincadeira o Sorocaba! 5 não! 4! 4! 4 tem o Jack! 0 o Sorocaba! Vários ângulos para você! Assina, Sinésio! Assina que o gol é seu! A fé é a coisa, hein? Marcelo Rodrigues e o Jack voando em quadra! Aí o Leandro! Entrega para o Bruno! Cheio de graça o Bruno, hein? Tocou bonito! Tiaguinho! Está do outro lado para o Bruninho! Bruninho chamou o Leandro Caires, puxou! Deu de pico lá dentro! Gol! O do Joinville! Está demais! Está demais! Está demais o Jack! Mostra aí, cara! Mostra aí, cara! O campeão brasileiro! Vencendo de 5 a 0 em plena Arena Sorocaba! Leandro Caires de biquinho! Fundo do gol! 1, 2, 3, 4, 5 para o Joinville! 0 para o Sorocaba! Vários ângulos! Leandro Caires! Assina, Leandro! Ainda não, né? Tem mais um! Então vamos lá agora! Assina, meu garoto! Assina que o gol é seu! Já pinta na quadra ofensiva! Amanhã tem Minas e Carlos Barbosa ao vivo! 11 da manhã, horário de Brasília! Pichote! Lá dentro! Gol! O do Sorocaba! Pichote diminui! Marca o gol! Que pode aí ser uma reação! Talvez não para virar o jogo, nem para empatar! Mas diminuir a diferença, né? Porque jogo entre grandes, uma diferença dessa, pode ter resultado lá na frente! Pichote acima que o gol é seu! 1 para o Sorocaba, 5 para o Joinville! Uma tarefa ingrata! Rodrigo correu para a bola, perna direita, bateu o gol! Williams chegou a tocar nela! Lá dentro! Gol do Sorocaba! Rodrigo, bateu forte, passou entre as pernas o William! O Sorocaba diminui! 2 para o Sorocaba, 5 para o Jack! Rodrigo de pênalti, assina! Assina que o gol é seu!